Vídeo com slides em fundo azul. Cada palestrante surge primeiro em uma pequena janela numa tela azul. Abaixo da janela, o nome e o cargo. À direita, o logo do projeto em branco. As palestrantes apresentam-se em tela cheia e em tela dividida em duas janelas. Cenas de mulheres em ambientes de trabalho. Em mini janelas, as cenas, desenhos e palavras-chave formam um quadro que preenchem a tela. Logomarca do projeto de desenvolvimento de carreira para as mulheres da Operação da GE Brasil. Mulheres que transformam em caixa alta cor-de-rosa sobre o projeto. Faixas diagonais em azul e rosa. Oi, pessoal. Eu sou a Ianda Lopes. Eu sou advogada da GE, de renováveis para a América Latina. Estou na GE há 14 anos e assumi, desde o começo do ano passado, a liderança do Women's Network para o Brasil. Esse ano, a gente está aqui, neste vídeo, para falar para vocês, mulheres de operações. Um projeto muito especial, feito com muito carinho para vocês. E eu tenho aqui uma convidada especial comigo, neste vídeo, para falar com vocês. Nada mais, nada menos do que Viveca Caetila, nossa CEO. Viveca. Faixas diagonais em azul e rosa. Olá, mulheres. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz com o que a gente conseguiu construir. Com a liderança de várias mulheres que realmente ouviram o que vocês gostariam que a gente fizesse. E a gente está aqui para poder falar sobre um projeto, como a Ianda falou, muito especial. É um projeto que foi feito para vocês todas. E na minha carreira toda na GE, daqui a 24 anos, eu sempre me dediquei muito para o desenvolvimento de mulheres. Eu estou muito feliz que a gente está conseguindo agora apresentar algo que foi feito especialmente para vocês, para as mulheres de operação. Vocês devem se lembrar que, há uns dois meses atrás, a gente fez uma votação. O Women's Network foi até as fábricas, até as mulheres de operação, e fez uma votação do tema que seria de maior interesse para vocês. O resultado, vocês devem ter recebido, foi que o tema mais votado foi o de desenvolvimento de carreira. Com esse resultado, a gente produziu uma série de vídeos que vão começar a ser disponibilizados agora, através do canal da GE no YouTube, baseado nesse tema de desenvolvimento de carreira. E esse é um tema muito importante, é um tema que vai poder ajudar vocês no desenvolvimento, para poder ajudar vocês a entender a GE melhor. Vai ter conteúdo também que a gente vai recomendar no PNU, vai ter conteúdo voltado à comunicação, vai ter vários conteúdos muito legais, muito importantes, para o desenvolvimento de carreira de vocês, justamente para todas vocês que trabalham nas operações. Eu espero que vocês gostem muito desse conteúdo, que vocês acessem esse conteúdo. Ele é de muito fácil acesso, vocês podem acessar ele pelo telefone, pelo iPhone, pelo notebook, pelo iPad, vocês podem acessar no momento que vocês quiserem, que é mais fácil para vocês, durante a semana, no fim de semana, podem repetir o conteúdo. Então, ele foi realmente feito para que ele seja acessível, que ele seja de fácil acesso, que vocês possam sempre poder utilizar esse conteúdo para o desenvolvimento pronto. Uma outra coisa que vai vir de presente para vocês aí é essa logomarca, que está aqui, que a gente fez especialmente para o projeto. A tentativa foi refletir o que a gente entende que são as mulheres de operação, essas mulheres empoderadas, essas mulheres lindas que a gente tem dentro da GE. Toda vez que vocês virem essa logomarca, seja nos banners que a gente vai colocar nas fábricas, seja nos e-mails, significa que é alguma comunicação de nós, do Mimits Network, do projeto, para vocês. Através desses banners, dessas comunicações, vocês vão poder acessar o conteúdo. A gente vai colocar nos banners os QR Codes, para acessar os links dos vídeos, nos e-mails também. Como a Viveca disse, super fácil acesso, YouTube, 5, 8 minutinhos de vídeo antes de dormir, antes de colocar o filho para dormir, aquele minutinho de transporte entre a casa e a fábrica. Vocês vão pôr um fone de ouvido, vão ter tempo de se desenvolver e trabalhar com uma coisa que é importante para vocês, que é ser o desenvolvimento pessoal. Essa é a nossa intenção. Espero que vocês percebam, né? Cada detalhe foi pensado com muito carinho, como esse símbolo que representa esse treinamento, esse desenvolvimento para as mulheres que estão na operação. Tem um detalhe do brinco com o logotipo da GE. Então, tudo foi pensado, os mínimos detalhes, para que seja realmente uma coisa especial, uma experiência muito bacana para vocês, e que vocês aprendam com esse conteúdo. Então, eu realmente queria, de novo, convidar vocês para que vocês acessem, que vocês aprendam com esse conteúdo e que vocês deem feedback para todas nós. A Yanda vai falar um pouco, assim, como é que vocês vão poder fazer isso, mas a gente quer ouvir o que vocês acham, se vocês acham que isso é interessante, se vocês acham que vocês estão aprendendo. Então, por favor, não se esqueçam de passar esse feedback para a gente quando vocês estiverem usando esse conteúdo. Sempre que vocês acessarem os vídeos, deem um like no vídeo, compartilhem com as amigas, com as amigas da planta, com as amigas do time. Inclusive, o canal do YouTube da GE é um canal aberto, então vocês podem compartilhar, inclusive, com pessoas fora da GE. E deem um retorno para a gente do que vocês acharam, do que funcionou, do que não funcionou, do que poderíamos melhorar. No e-mail que vamos mandar para vocês, com os links dos vídeos, tem o e-mail da Tatiana Augusto, que é a nossa líder desse projeto. Ela é de operações do chão de fábrica da GE Selma. A Tatiana vai estar coletando os feedbacks de todas vocês, mas vocês também podem procurar pessoas do Iminus Network, da sua unidade, para dar esse feedback. É muito importante para a gente, para saber se a gente está indo no caminho certo. E esse é o começo dessa jornada. É algo que, como a Yanda falou, a gente começou fazendo isso ano passado, a gente começou a cada vez aprimorar, cada vez pensar melhor como é que a gente consegue fazer mais impacto para vocês. Espero que seja um momento muito especial. e eu queria, de novo, dizer, por favor, acessem. Tomara que vocês gostem, curtam, se desenvolvam, compartilhem. Uma série de pessoas voluntárias fizeram esse trabalho, tornaram esse trabalho possível, com muito carinho para todas vocês. Eu espero que vocês curtam, venham com a gente. Obrigada. E obrigada. Na tela, faixas verticais em azul, branco e rosa, cenas de mulheres em eventos de trabalho. Em minijanelas, as cenas, desenhos e palavras-chave formam um quadro que preenchem a tela. Logo a marca do projeto Desenvolvimento de Carreira para as Mulheres da Operação da GE Brasil. Mulheres que transformam.